Se você está em busca de tranquilidade e um lugar seguro e, além disso, pense em fazer um curso de graduação ou até mesmo de mestrado ou doutorado em Portugal, morar em Covilhã torna-se uma opção bem interessante. Neste vídeo, você vai conhecer sobre as vantagens e desvantagens de morar na cidade. Vamos conhecer mais sobre Covilhã? Você vai saber mais sobre a localização, o clima, a gastronomia, a educação, a estrutura, mercado de trabalho e, ao final, vou mostrar um custo completo de morar no Conselho. Já adianto que é surpreendente e terás uma ideia se o Conselho é para você ou não. Possui 46.457 habitantes em 2021, 26.500 pessoas, 36%, a menos que em 1960. Sua população é formada de jovens e pessoas de terceira idade, bem como famílias que escolheram esta como a cidade de morada para investir principalmente na educação dos filhos. O município está situado na Cova da Beira, na Beira Baixa, e faz parte do distrito de Castelo Branco, no centro de Portugal. Está a 23 quilômetros do Parque Natural da Serra da Estrela. Fica a aproximadamente 2 horas e 30 minutos de distância, tanto do Porto ao norte, quanto de Lisboa ao sul. O Conselho de Covilhã é servido atualmente por comboio e autocarro. Uma boa opção é pegar o comboio, o trem, na Estação Oriente, em Lisboa, até Covilhã, por R$ 17,00 a R$ 24,55. A duração da viagem pode durar de 3 horas e 30 minutos até 6 horas, dependendo do tipo de comboio, urbano ou intercidades. De autocarro, a viagem tem duração de 3 horas e 30 minutos, e o valor pode variar de 5 euros na promoção até R$ 17,50 no normal. De carro, o trajeto é de mais ou menos 2 horas e 30 minutos, 250 quilômetros via A23 e A1. Já do Porto, de carro, são 2 horas e 30 minutos também, 246 quilômetros via A25. A cidade é no caminho da famosa Serra da Estrela, nome dado a aldeia montanhosa com as maiores altitudes de Portugal continental, destino de muitos turistas que desejam se encantar pela neve nos meses de clima frio. Hoje, Covilhã caracteriza-se por um município que progride junto à Universidade da Beirenfe Interior, a UBI. Morar na Covilhã é respirar um ar puro do interior, ter contato com a cultura da região, apreciar bons queijos e vinhos, ou seja, residir num local acolhedor. O clima do município é mediterrânico, sendo que as precipitações são mais escassas no verão. Os verões apresentam temperaturas altas, enquanto os invernos são frios, com precipitação e céu parcialmente encoberto. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia de 0 a 29 graus Celsius e raramente é inferior a menos 4 ou superior a 34 graus Celsius. O mês mais frio é janeiro, com média de 6,2 graus Celsius. Covilhã tem entre os principais atrativos a Universidade da Beira Interior, a UBI, com 8 mil alunos. 10% são brasileiros. Atualmente, possui áreas industriais e rurais. A rural, com foco na atividade agrícola voltada para a produção de azeite, frutas e vinho. A industrial, diversificada, com destaque nos laticínios e têxteis. Como toda Portugal, destaca-se também os trabalhos no comércio, serviços e turismo. Possui o Centro Público Hospitalar Universitário Cova da Beira e o Agrupamento de Centros de Saúde da Cova da Beira, com 3 unidades de saúde. Em uma primeira consulta, o usuário deve levar um documento de identificação, cartão de residente ou passaporte, o número de contribuinte, o NIF, e o seguro-saúde, por exemplo, o PB4 ou o CDAM, para que possa fazer um cadastro onde será atribuído o número de utente. A partir da segunda consulta, o utilizador precisa levar esse documento de utente e o NIF. As consultas custam 5 euros e devem ter agendamento prévio. Em Portugal, o turno de ensino infantil ocorre das 9 da manhã às 15 horas e 30 minutos. Caso o aluno necessite ficar por mais tempo na escola, a família precisa pagar uma taxa extra. Covilhã possui 26 instituições de ensino, que são divididas em 4 agrupamentos. As escolas mais próximas do centro da cidade e dos polos da Universidade da Beira Interior são as instituições públicas que fazem parte do Ocupamento Escolar Pero de Covilhã. Estás gostando do conteúdo? Faça inscrição e acione o sino para receber notificação dos novos vídeos. O custo de vida na Covilhã pode variar muito dependendo dos hábitos de consumo. Mas vamos pelo menos fazer algumas estimativas? Os gastos em supermercado na Covilhã não diferem muito do restante de Portugal, a melhor maneira de descobrir quanto você irá gastar em supermercado é entrar no site dos maiores mercados de Portugal, como o Intermaché, o Lidl, o Pingo Doce, Audi e Continente, e fazer simulação de suas compras mensais. Mas considere pelo menos de 100 a 150 euros por pessoa. No que diz respeito aos serviços básicos, que envolvem eletricidade, aquecimento, água, lixo, por exemplo, para um apartamento de 85 metros quadrados, os custos vão de 50 a 100 euros. Os serviços de TV a cabo, internet, telefone, ficam na média 45 euros mensais. Um restaurante econômico, saiba que pode pagar de 5 a 9 euros em um menu simples. Já uma refeição para duas pessoas em restaurante de preço médio, pode custar de 15 até 30 euros, com bebida e café inclusa. Quando o assunto abrange transportes, o bilhete de ônibus ou autocarro tem o valor de 1,30 euro. E o passe mensal, que é carregado através de um cartão, pode custar de 20 a 25 euros, de acordo com as distâncias. Por outro lado, a traifa normal de início de corrida de um táxi, vai contar com o valor de 1,20 euro, com o valor de 80 cêntimos por quilômetro adicional. Apartamento de um quarto, chamado T1, na região central, custam de 250 a 350 euros. Nas outras freguesias ou bairros, o custo pode baixar ainda mais. De dois quartos, varia de 350 e 550 euros. E no caso de ser um imóvel de três quartos, o T3, o valor gira em torno dos 500 a 750 euros. Então, vamos fazer uma projeção de valor médio de custo de vida para duas pessoas em Cobilhã? Esse é um valor de referência básica, não contando com outros gastos como vestuário e seguros. Por exemplo, na Serra da Estrela, a tradição faz-se de sabores, de produtos que marcam a imagem de um território. O queijo, o requeijão, o enchido, os doces e compotas, o mel, o azeite, o borrego, a castanha, os cogumelos, o pão, a broa, o vinho. As águas ardentes caracterizam a gastronomia da região e dinamizam a economia local. O custo de vida é bem mais baixo. Segurança e qualidade de vida. Bons serviços com bares, cinema e shopping. A cidade também conta com escolas e universidades. Paisagens de tirar o fôlego. Distância dos grandes centros e dos aeroportos. Frio no inverno pode assustar muito as pessoas. Então, a cidade é pra você? Deixe nos comentários o que achou de Cobilhã. Se gostou do conteúdo, inscreva-se e acione o sino para receber notificação de novos vídeos sobre morar na Europa. Vou deixar na tela a sugestão de dois outros vídeos sobre cidades de Portugal. Meu objetivo é compartilhar conhecimentos e experiências. Não esqueça também de deixar o like. Isso ajuda muito na divulgação dos vídeos.